No Vale do Aço, um homem de 26 anos, ele foi preso nos Estados Unidos, após ter a prisão preventiva decretada pela justiça de Ipatinga. Sobre esse caso, eu vou chamar aqui nossa repórter Gisele Ferreira, que traz os detalhes e me surpreende, Gisele, que às vezes a pessoa comete alguma coisa aqui no Brasil, muda de país e acha que a vida está resolvida e não é bem assim, né Gisele? Pois é, Nico, caiu na lista da Interpol, passa a ser procurado aí pela justiça, né, pela polícia internacional. E no caso deste homem, o Atlas Cláudio da Silva Santana, teve a prisão preventiva decretada pela justiça brasileira, sob acusação de porte e venda de arma de fogo, além de ameaças. A prisão foi efetuada após a inclusão do Atlas na difusão vermelha, lista de procurados pela justiça junto à Interpol. O caso começou com uma consulta do consulado de Washington, quando ele tentava renovar o passaporte e havia ali um mandado de prisão contra ele. Consta nos autos que em abril de 2021, o Atlas, junto com a mulher dele de 48 anos, teria se envolvido em uma ocorrência de ameaça em Santana do Paraíso, aqui no Vale do Aço. A arma utilizada naquela situação era um revólver calibre .38 e que foi vendido a R$ 4.300 para um jovem de 23 anos, que também foi arrolado neste processo. Por isso, o revólver foram apreendidos na época pela polícia militar e, segundo o Ministério Público, o jovem preso no estado de Ohio, nos Estados Unidos, pela polícia imigratória, vai ficar sob custódia até ser extraditado, deportado para o Brasil, onde então ele vai cumprir pena. As pessoas podem estar perguntando por que ele estava nos Estados Unidos, por que estava cumprindo ali o processo em liberdade aberto, vamos dizer assim. Então, ele acabou fugindo durante esta condição que estava imposta a ele e agora acabou sendo preso pela polícia internacional. Nico? Bem explicado, Gisele. A lei confere isso, né? Aquele que está sendo acusado a responder em liberdade por todos os atos, mas desde que ele esteja acessível ao trabalho do oficial de justiça que vai lá cumprir as determinações do magistrado, né? Aí, normalmente, em alguns casos, alguns juízes preventivamente recolhem até o passaporte da pessoa. A gente sabe como é que funciona, né? Mas, se a pessoa ficou com o passaporte, tem gente que costuma mudar de país até, sei lá, arruma passaporte, aí outros 500, né? É. Mas, nesse caso, Gisele, me chama a atenção, a produção até o diretor, o Albuquerque Chino, lembrava, né? É, pelo menos aqui na nossa conta, o quarto caso, que aí é o trabalho do promotor Jonas, que certamente deve ter uma equipe competente que fica na rede social vendo a movimentação, né? Sujeito, ó, partiu Londres, partiu Miami, partiu não sei o quê. Aí, a Interpol localiza mesmo, né, Gisele? Ô, Nico, eu estava conversando com o doutor Jonas, inclusive, sobre, né, essas prisões que estão sendo feitas fora do Brasil, e ele falou que é meta do Ministério Público de Minas Gerais sair à caça mesmo dessas pessoas que estão comandadas de prisão, às vezes até condenação, mas que não foram presas e não estão cumprindo a prisão, né, o que rege a lei de execuções penais no Brasil, essas pessoas acabaram fugindo, mas que o Ministério Público está empenhado em trabalhar isso junto com a polícia internacional e vai sair à caça dessas pessoas aí para que elas voltem ao Brasil, né, ao país de origem para cumprir aí prisão, condenação, tudo que a lei brasileira impõe a ela, viu, Nico? É, e aos desavisados, como diz na lei, né, insta-salientar, vamos constar em ata, Gisele, que existe hoje curso de conexão, de treinamento, em que as polícias estão todas lá, Interpol, Scotland Yard, ó, como é o nome da... CCAA é negócio de inglês lá, Moneira, é outra sigla que tem lá, CCAA, ó, é negócio de polícia que eu estou falando, rapaz, as diversas polícias, aí vai a civil, vai a federal, rodoviária federal, policial militar, aí todo mundo se reúne lá, Gisele, faz aquela conferência e assim como nós dois temos o WhatsApp um do outro, eles têm o WhatsApp um do outro também, aí fala lá em inglês, aí o resto eu não sei, é, é, please, captura fulano, aí pá, tá no sistema, obrigado, viu, Gisele, o menino tá que tira a foto sua aqui, tá? Eu pedi pra ele, Nico. Eu sei, você gosta de fazer a postagem de agradecimento, encerrando a semana, coisa de bastidores, obrigado, viu, Gisele, daqui a pouquinho você tá de volta, é, bem lembrado aí, é, eu só esqueci o sobrenome do promotor, ô, ô, Júnior, eu sei que é o promotor Jonas, né? É, fazer o registro aqui, é, ah, mas alguém fala assim, o Nicomé, você fica, eu vi lá você parabenizando o capitão fulano, o soldado fulano, o bombeiro cabo fulano, o delegado e tal, mas tudo ganha pra isso, é mesmo, né, vou parar de fazer isso. Parar não, né, Lamoni? Eu gosto de agradecer, ué, e parabenizar? Ganha bem, mas trabalha bem. Parabéns aí, promotor Jonas, é amigo do Marcos Guimarães.